Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro de Páscoa. Nós somos a equipe doutrinária do Centro Espírita Casa da Criança, a vovô Nestor, aqui em Campinas. E a nossa mensagem de hoje é uma mensagem de Páscoa. A Páscoa era a festa mais importante no tempo de Jesus, a festa mais importante dos judeus no tempo de Jesus. Mas ela era uma festa muito anterior à estada do Mestre na Terra. Ela era uma festa das primeiras tribos de Israel e que significava a passagem para uma nova colheita, o resultado de uma nova colheita. Uma festa muito importante para aquele povo nômade e povo agrário. Atualmente, na Páscoa, a gente comemora a ressurreição de Jesus. Aquele momento em que Jesus vem dizer que a morte não existe, que a morte nada é. E aquilo foi muito importante na época de Jesus, principalmente para os seus seguidores, para os seus apóstolos, que estavam muito aborrecidos, muito tristes, muito sentidos com a morte de Jesus, que tinha acontecido alguns dias antes. Então, é nesse momento que ele reaparece para os seus apóstolos, reaparece para as pessoas que conviviam com ele, para dizer que a morte não existe. E aquilo foi importantíssimo para restituir a confiança, a fé, a moral daqueles seguidores, daqueles apóstolos, que a partir daí continuaram fazendo a sua tarefa importantíssima de divulgação do evangelho de Jesus, o que permitiu que esse evangelho chegasse até nós. O Espiritismo ensina que ninguém pode ver o reino dos céus, ninguém pode estar no reino dos céus se não nascer de novo. O Espiritismo acredita, então, na reencarnação e não na ressurreição. Porque a ressurreição é praticamente impossível, hoje se sabe, todo o conhecimento que nós temos, sabemos que a ressurreição é impossível, porque o corpo físico perece, o corpo físico desaparece. A reencarnação é a volta do Espírito, o Espírito imortal para um novo corpo, renascer, nascer como criança, num novo corpo, novinho em folha, com o qual ele vai fazer a trajetória na encarnação, até que chegue o seu tempo, até desencarnar, e então voltar para a vida espiritual, voltar para a espiritualidade, que é a verdadeira vida, para onde nós sempre voltamos. A vida espiritual é para onde nós voltaremos sempre. Portanto, somos todos passageiros no planeta Terra, somos todos passageiros nessa vida, mas somos todos espíritos e, portanto, imortais. Essa Páscoa, como nunca, teve um significado importantíssimo para todos nós. Páscoa significa seguir adiante. A palavra Páscoa significa, em hebraico, seguir adiante, passar. Essa Páscoa de 2020 nos pede para seguir adiante. Mas nos pede para seguir adiante muito carregados de ressignificação. É preciso ressignificar os nossos atos diante de tudo isso que nós estamos aprendendo. A pandemia de coronavírus, o isolamento social, a necessidade urgente de auxiliarmos uns aos outros, física e psicologicamente, material e espiritualmente. Essa situação pede que a Páscoa tenha um novo significado para nós. E o melhor significado é que nós sejamos mais fraternos, mais irmãos, mais unidos e, para isso, mais tolerantes, mais caridosos, mais capazes de exercer o perdão. Essa é uma Páscoa muito especial para todos nós. É a Páscoa em que o Mestre Jesus nos abraça, nos acolhe e pede ao planeta Terra, por cada um de seus habitantes, que faça o melhor, para que a Terra seja um planeta de verdadeira fraternidade e união entre todos. Felipes Páscoa, ressignificando cada um dos valores de sua vida. Feliz Páscoa, ressignificando cada um dos valores de sua vida.